Agora, a implementação de medidas que vão efetivamente fazer diferença na recuperação da economia brasileira dependem de apoio no Congresso. Esse apoio no Congresso ainda é um pouco incerto, porque a gente está falando de uma batalha jurídica e política que aconteceu durante todo esse processo de impeachment e que ninguém tem a real avaliação de quais serão as consequências dentro do Legislativo. Então, a equipe econômica é muito boa, tem condições de implementar a agenda de reformas para destravar a economia brasileira, mas ela depende ainda de apoio político, e o apoio político é o elemento de incerteza.